Fala pessoal, Andinho Rico na área. Nesse vídeo eu vou falar sobre o aplicativo Flip Fortune. E vocês viram aí que eu não gastei o meu inglês, estou falando de uma forma aportuguesada, mas vai aparecer aí na tela pra você como é que se escreve o nome do aplicativo. Flip Fortune é um aplicativo que promete pagar dinheiro por premiação conquistada em um jogo, aonde você vai descobrir onde está o quadradinho da sorte. E o interessante desse jogo é que você não investe dinheiro para ter chances de ganhar. Nesse vídeo eu também vou te mostrar como se instala esse aplicativo. Vou mostrar alguns detalhes, mas eu não vou me aprofundar no aplicativo para o vídeo não ficar longo. E também o foco principal é ver se vale a pena jogar esse jogo com a intenção de ganhar dinheiro, levando em consideração o fator tempo. Ou seja, quanto tempo eu preciso jogar por dia para receber o valor que vale a pena, ou pelo menos o valor mínimo que o jogo promete pagar. Caso você seja novo aqui nesse canal, nesse canal eu faço investimentos em renda variável. Eu invisto em fundos imobiliários e ações. Esses investimentos me geram renda extra mensal. Então se você está à procura de mais uma forma de renda extra mensal, ganhar dinheiro de forma passiva, faça um tour no meu canal, navegue pelos meus vídeos e minhas playlists, e ali com certeza você vai encontrar vídeos do seu interesse. E não precisa ter muito dinheiro para investir. Com apenas R$10,00 ou até menos de R$10,00, você já consegue começar a investir para gerar uma renda extra e estar te ajudando aí no seu orçamento financeiro. Então pessoal, estou aqui com o meu celular, já abri o meu aplicativo Play Store, e eu vou digitar aqui Flip Fortune. Vou colocar aí na tela para você ver como é que se escreve e observe aí que já apareceu o aplicativo com esse símbolo verde, amarelo e branco. Eu vou descer a tela aqui porque eu quero te mostrar algo interessante que me chamou a atenção. Uma mensagem que fala que você tem que correr para pegar o seu prêmio antes que alguém resgate. Então eu vejo isso aí como uma forma de alerta. Mas vamos lá. Outra coisa que eu achei bem interessante é que esse aplicativo ocupa pouquíssimo espaço no seu dispositivo. Apenas 39 megas. E eu tenho aqui agora o botão instalar em verde, e eu vou clicar nesse botão para começar a fazer o download. E assim que ele fizer o download, a instalação vai estar concluída. Observe aí pessoal que o aplicativo já foi baixado e ele está sendo instalado. E em breve vai aparecer aí o botão jogar. Vamos aguardar aí alguns segundos. Pronto, apareceu aí o botão jogar. Então pessoal, vou abrir aqui o meu aplicativo que já está instalado. E vocês vão ver que existe aí a opção de jogar entrando com a conta do Facebook e como anônimo. No meu caso, eu entrei com a conta do Facebook. Caso vocês tenham o aplicativo Facebook em seu dispositivo já logado, vai aparecer aí conforme apareceu na minha tela. E você vai clicar em continuar como o nome do seu perfil. E ele vai fazer o login e vocês vão observar que quando você loga com o Facebook, você já entra ganhando 100 moedas de ouro. Essas moedas podem ser utilizadas para converter em dinheiro. E observem aí que já apareceu o valor de 100 mil reais e está sendo creditado ali na minha conta. E observem aí pessoal, eu vou iniciar um cronômetro para eu medir quanto tempo uma média eu vou gastar para estar jogando. Ou seja, quanto eu vou precisar diariamente para estar conseguindo o que o jogo me exige para estar me recompensando. E observem aí que ele mostra um mini tutorial para você entender basicamente como o aplicativo funciona, seus recursos e suas premiações. Você pode estar instalando e lendo com calma aí como é que funciona cada um desses detalhes. Observem aí que o meu jogo já está pronto para começar. Eu toco aqui nesse botão começar, no botão rosa e vou escolher uma dessas opções. Pronto, escolhi e acertei de primeira e recebi mil moedas de ouro e passei para o próximo nível, que é o nível 2. Frequentemente, esse aplicativo vai te pedir para você assistir um vídeo para você ganhar mil moedas adicionais. E fica a seu critério, clicar ou não em assistir o vídeo. Eu já fiz o teste e observei que, dependendo da situação, é melhor eu não assistir o vídeo, porque os vídeos duram uma média de 30 segundos e dentro de 30 segundos eu consigo fazer mais pontuações. Mas isso é algo que fica a seu critério. Então aí, pessoal, eu tive um problema para fechar o anúncio que eu tinha assistido, Então eu reiniciei o aplicativo e eu vou continuar a jogar. Observe aí que ele continua do nível 1 quando você perde. Eu vou escolher aí uma opção. Escolhi a primeira opção, acertei, ele me dá mil moedas. E ele costuma perguntar se eu quero assistir vídeo. Olha aí, ele perguntou e eu não aceitei e ele já foi para o nível 2. Porém, eu errei essa opção. Quando a gente erra, ele mostra qual seria o correto. Observe aí que ele dá uma opção de renovar. Jogar novamente. Mas para isso, você precisa usar um dos itens da loja de boosts. Não sei como é que fala isso em inglês, mas está na tela aí, você vai entender. Você precisa usar aí esse recurso. Recurso seria como se fosse um bônus. E se você não escolher esse bônus para continuar, ele reinicia. Começando do nível 1 novamente. Conforme você pode ver aí na tela do seu dispositivo. Então pessoal, eu fiz esse corte aí no vídeo para mostrar para vocês que o nível máximo que eu consegui alcançar no primeiro dia de jogo foi o nível 6. Conforme vocês podem ver aí na tela do dispositivo. E ele tem um cronômetrozinho que vai contando, contagem regressiva, te dando tempo para você jogar. E eu acabei de escolher aí e errei. Eu não acertei a opção para avançar para o nível 7. E ele me pergunta se eu vou querer usar algum booster. Só que eu não escolhi. E o que acontece? O que você viu aí na tela. Eu voltei para o nível 1 novamente. Então, basicamente, é assim que funciona esse jogo. Olha só pessoal, eu quero mostrar um detalhe para vocês que têm interesse em estar ganhando dinheiro com esse aplicativo. Sabemos que tudo na vida exige tempo e trabalho, ainda que pareça fácil. Mas veja bem, esse aplicativo não te permite ficar o dia inteiro jogando para ganhar dinheiro. Observe aí, está aparecendo 1 barra 40. Isto aí significa que eu tenho apenas uma chance de 40 chances que ele me disponibiliza diariamente. Eu não sei se vocês observaram, desde a minha primeira vez que joguei no jogo, no início do vídeo, esse número foi reduzindo. Primeiro apareceu 40 barra 40. Depois que eu perdi, apareceu 39 barra 40. E toda vez que a gente vai perdendo, ele vai diminuindo um número. E após zerar esse número, ele não me permite mais jogar. O que vai acontecer? Vai aparecer um cronômetro de 24 horas com contagem regressiva, para nós estarmos acompanhando o momento em que podemos voltar a jogar. E é aí que eu quero que vocês prestem atenção. E baseado nisso, eu vou fazer alguns cálculos para saber se vale a pena usar esse aplicativo para estar ganhando dinheiro. E quanto tempo seria estar usando esse aplicativo diariamente para ganhar o mínimo que ele nos promete, que é o valor de 10 dólares. 10 dólares hoje, no dia em que estou gravando esse vídeo, nos dá uma média de 51 reais e 60 centavos. Agora, pessoal, observe aí o meu cronômetro. Está marcando 26 minutos e 55 segundos. Vamos arredondar isso aí para 27 minutos para eu estar fazendo uma conta. Eu possuo, no meu primeiro dia de jogo, 155.250 moedas de ouro, conforme vocês podem ver na tela dos seus dispositivos. E para fazer o resgate do valor mínimo, para converter todas as moedas em dólar, eu preciso ter, no mínimo, 13 milhões de moedas. Isso é caso eu queira receber em uma conta do PayPal. Eu teria que jogar 83 vezes para conseguir 10 dólares, que é equivalente a aproximadamente 51 reais no dia de hoje, dia 21 de fevereiro de 2023. 83 vezes são 2 meses e 22 dias. Eu precisaria usar esse aplicativo todos os dias, 83 dias, 2 meses e 22 dias, quase 3 meses. Isso me renderia 61 centavos por dia durante esses 83 dias. Se você dividir aí, 51 reais por 83, você vai ter o resultado de 61 centavos. Considerando que você pode separar menos de 30 minutos por dia para estar jogando. Eu, na minha primeira vez que joguei, gastei 26 minutos. Por não ter experiência, acredito que nas próximas vezes eu vou gastar muito menos. Mas quero que vocês prestem atenção. Isso não é uma recomendação. Eu não estou recomendando você a usar esse aplicativo para estar ganhando dinheiro. Estou apenas fazendo uma análise para saber se vale a pena usar esse aplicativo para ganhar dinheiro ou não. Considerando o fator tempo. Pois eu nem ainda alcancei os pontos necessários para saber se esse aplicativo realmente deposita o dinheiro em nossa conta. Então é isso aí pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu like. Fortaleçam aí o crescimento do canal. Façam uma viagem aí pelas playlists e os vídeos que tenho no canal. Falando sobre investimentos, renda extra, renda passiva. Estarei também postando vídeos sobre outras formas de ganhar dinheiro. Compartilhe também com seus amigos e se vocês não são inscritos, se inscrevam e ativem as notificações para não perderem novos conteúdos. Muito obrigado por mais um vídeo no canal Andinho Rico. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau! Tchau!